Primeira coisa, escolha a variedade de sementes que você vai plantar. Eu tô plantando uma pimenta Cayenne da Isla. Você vai pegar três sementes, esse aqui é o pacote. Você vai lá, ó, joga as três sementinhas. Cubra. E como você vai cuidar? Solzinho da manhã, sempre deixe o substrato úmido e, ó, furos no fundo para que possa ter o vazamento. E sim, você consegue produzir pimentas num copinho, num pequeno espaço. Vem comigo. Depois de alguns dias, esse é o resultado. Olha isso daqui. Eu sei que é difícil, ó, de acreditar, mas isso aqui é pimenta, produção de pimenta em copinhos. Isso aqui é incrível, é desse jeito. Como eu disse, você vai plantar, aprendeu a plantar pimenta em segundos. E você cuida disso aqui com muito amor e carinho, ó. Isso aqui é um espetáculo, ó. Isso aqui é maravilhoso, olha isso aqui. Produção no copinho. A terra que eu usei é uma terra preta. Você deve misturar com humus de minhoca. Como eu disse, a pimenta precisa de muito sol para fazer a fotossíntese. Você também coloca um adubo muito especial, que é esse aqui. Esse adubo aqui que você vai precisar, isso aqui é farinha de ossos. Tem cálcio aqui, tem fósforo, tem, ó, o potássio que vai ajudar no crescimento e desenvolvimento. E principalmente como o espaço aqui é reduzido. E para você que mora em kitnet, apartamento, lugar pequeno, não tem muito para onde cultivar. E você quer cultivar, ó, ótima dica. Não precisa de espaço sem de amor. Duas vezes por mês você coloca esse nutriente aqui, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse aqui é o resultado. E a planta vai absorver e ela vai crescer em pequenos espaços e produzir muito. Nesse momento aqui eu vou tentar fazer a colheita dela. Eu amo essa pimenta porque ela é muito versátil. Você pode tentar essa técnica com outras pimentas. É uma planta versátil, ó. Acabei de tirar, olha que maravilha. Produção de pimenta. Você aprendeu a plantar em cingudos. E produção num copinho descartável, de festa, de 200 ml reciclável. Em vez de ir para o lixo, olha o que eu consegui transformar. Ajudei o meio ambiente. Estou te dando uma ideia incrível. Dizendo para você, não precisa de espaço para cultivar o verde, para cultivar o amor. Só precisa, ó, como eu disse, de amor. Para provar para você que a gente não precisa, antes de terminar, esmaga no like e comenta aqui o que você achou. Isso aqui é a minha produção, já até mostrei algumas vezes, que já está amadurecendo de melão. O pessoal pensa, não, não vai dar certo porque melão é uma planta muito grande, trepadeira. Vazinho de 8 litros, 14 melões em vaso. Melões que vão atingir mais ou menos 1 quilo, próximo de 1 quilo, num vaso pequeno. A gente consegue, ó, ter uma produção maravilhosa. Com uma pimenta no copinho e um melão nesse vaso pequeno. Deus te abençoe, que você possa cultivar o verde aí na sua casa. É muito fácil. Grande abraço, seu amigo Isaac. E até o próximo vídeo. Minha produção de pimenta no copinho. Isso aqui é top. O pau, p카, tudo bem? Anytime você derrubou por aqui. Vai.